E aí rapaziada, beleza? Pessoal, eu sou o Victor, bem-vindo a mais um vídeo aí do canal. Pessoal aí, tem pedido bastante vídeo aí sobre essa máquina aqui, galera, ó. A frezadora de assento de válvula que eu utilizo aqui, a remo. Rapaziada, tô aqui, ó, fazendo esse cabeçote aqui, esse cabeçotinho aqui moeu. Esse cabeçote, galera, é um cabeçote de uma Rosenberg 450. Fiz a solda nele, o André Leij já fiz o alojamento. Posso estar trazendo o vídeo dele aí, em breve. Rapaziada, o que mais faz nessa máquina aqui, ó, é esses danadinhos aqui, ó. Os cabeçotinhos. Esse é de um twister, esse aqui é de outro twister também. Foca aqui, ó. Dá só uma olhadinha aqui. Galera, vou estar explicando pra vocês aí qual que é o funcionamento dessa máquina. Vou tirar a válvula, essa válvula já tá assentada. Reparem aqui, ó, no assentamento dela, ó. Será que vai focar aqui legal ou não? É isso, ó. Ó o assentamento aqui, top que fica. Foca aqui na sede aqui também, ó. Dá só uma olhada, galera. Rapaziada, são três ângulos formados nas sedes aqui, pra ter um melhor desempenho aí do motor. Desde motores originais até motores preparados. Ó, vamos lá. Aqui, galera, é o seguinte. Essa daqui é a máquina. Ela tem várias ferramentas pra fazer os ângulos de válvula. Tem várias ferramentinhas aqui, ó. Cada ferramenta tem um tipo de ângulo. É posto aqui na máquina. Vou estar mostrando aqui pra vocês. Isso daqui, ó, é uma rótula com um eletroímio. Você coloca lá dentro, trava ela aqui, colocou a poção aqui, travou aqui, a máquina fica firme. Aí depois vem a parte do motor dela aqui, ó. Aqui tem o controle da rotação do RPM. E aqui o avanço na profundidade. Contando aqui em milésimo, em centésimo, na verdade. É décimo, centésimo, é décimo e centésimo. Aqui, ó, na profundidade. Pessoal, pergunte bastante aí da válvula. Galera, depois de feito aqui o processo de mandrilhamento, colocar a sede, é feito o retrabalho daí de fazer os ângulos na sede e acertar a altura da válvula. Feito isso, tem esse outro equipamento aqui, que é pra fazer o teste de vidação das válvulas. Aqui, vocês reparam, tem a parte amarela, a parte verde e azul. Eu vou estar ligando aqui, ó. Tampando no dedo aqui, ó. Vocês podem ver que o reloginho aqui chega o ponto máximo aqui no 80. Então, uma pressão boa aqui, ó, é a partir dos 65. Aqui assim, mais ou menos. A partir dos 65 aqui, o cabeçote já pode ser entregue, não vaza, não tem problema nenhum. Aí, é colocado aqui e ele dá pressão lá. Vocês repararem aqui, rapaziada, ó. Tá funcionando aqui. Bota aqui na pressão, ó. Esse cabeçote aqui, provavelmente, na hora que montar ele, colocar o retentor de válvula tudinho, ele vai dar a vedação aqui no 80, 100%. Esse pouquinho de pressão, ele que perde, provavelmente, é entre o guia e a válvula. Fazer o teste aqui na divisão. Mesma coisa, rapaziada, olha lá, ó. O cabeçotinho aqui. Lembrando, ó, vou estar desligando aqui. Lembrando que as válvulas estão soltas, tá? Ó. Aí, depois, mais com a pressão da mola aqui, apertando elas pra baixo. Faz só uma olhadinha aqui no serviço que a maquininha executa, rapaziada. É feito os ângulos, assentamento. Aqui só um assentamentinho de leve, já efetua o serviço aí. É isso aí, rapaziada. Pessoal, que tiver dúvida aí a respeito da máquina aí, pode estar deixando aí nos comentários todas as suas dúvidas. Temos aqui, ó, mais cabeçotes. Esses daqui não estão sendo prontos, ó. Acabou de ser planhado. Dá um foco nele aqui, ó. Tanto pegar ele aqui com a mão suja, já marcou. Mas é feito a plana dele aqui, o diamante. Vela fina, dá uma olhada aqui, ó. Vela fina, todos eles. Olha só como que ele fica, rapaziada. A distância entre as sedes e a válvula. Uma parede bem, bem, bem grossa ali. E lembrando que todos os cabeçotes são reforçados, ó. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo, aqui nos comentários. Vou estar respondendo a vocês. Valeu! Tchau!